O Ipê amarelo é uma árvore nativa. Isto é, que é natural do nosso ecossistema. Possui médio porte, podendo atingir até 30 metros. As folhas são deciduas, quer dizer, que perde as suas folhas em época de frio. São bonitas e macias em forma de dedinhos. Tem floração espetacular. Com flores amarelas que surgem no inverno e início da primavera. As abelhas e pássaros adoram suas flores. Na primavera os frutos aparecem em forma de vagens. E quando maduros se abrem, liberando as sementes. As abelhas e pássaros adoram suas flores. As abelhas e pássaros adoram suas flores. Obrigado.